Oi pessoal! Oi, tá louco! Oi, coisinha! Eu também? Como é que vocês estão hoje? Hoje tá bem! Eu também tô bem! É meu papai e minha mamãe tá aqui, ó! Eles tão olhando pra mim! Minha mamãe também tá ali, ó! A gente vai brincar lá na piscina, tá? Tchau! Peraí, peraí, peraí! Deixa eu mostrar uma coisa pra eles que... Eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eles não gostam que eu faça! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Ai, meu Deus! O que será que ele vai fazer? Maninha! O que será que ele vai fazer, maninha? É papel engênico! É papel engênico! É papel engênico! É um pirulito que serve fumaça! Ah, entendi! Eu vou nadar, hein? Cuidado, maluca! Você não sabe nada! Aqui é o arrozinho! Você não sabe nada! Calma, calma! Uau! 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 Toma, vai ser! Galera, parem de fazer lixo! Pessoal, pessoal! O que? Vocês não tomaram a vacina por trás, não? Eu tomei! Eu não tomei! Eu não quero tomar! Ai, meu Deus do céu! E você, bebê Spurik? Eu tomei faz cinco dias! Eu não tomei ainda! Estou com medo de ficar glibado e vilar todo o pletão! Ah, cuidado! Cuidado, Amélia! Porque isso pode dar mal! Nossa, que gatinha! Tava vendo um negócio no meu celular aqui, ó! Um encontro romântico! Vocês já viram falar disso? Sim! Deixa eu ver aqui também! Aham! Cuidado! Cuidado! Cuidado, vou falar que você anda fazendo isso, cuidado! Cuidado! Por que que você me deu? Pera aí! Dá licença aqui! Ai, meu Deus do céu! Eu acho que ela vai dar um like em mim! Ah, ai, ai, ai! Você não fez desse jeito que você é com esse meu bico aí? Ah! Ah! Ai, ai, ai! Ô, gente, ó! Eu tô afim hoje de fazer uma grande aventura! Pra ficar mais animado o meu dia! O que que vocês acham? Eu tô achando que assista esse navegão! Uma aventura! Se jogando aqui! Pera aí! Ah! Ai, não faz isso, bebê Sonic! Ai, você tá bugado! Ah, bebê! Ai, cadê ele? Tô aqui embaixo! Calma! Pronto! Vocês são filhos de uma areia! É mais fácil pular, né? Sonic! Vou ver o momento primeiro! Ah! Só deu para o pedra! Porque eu não sou currinha, né? Ah! Eu vou lá pra pista! Ah! Eu vou atrás dela! Deixe-me pra queda também! Oi, gente! Eu já sei! Eu quero andar de jet ski! Jet ski! Pessoal, vamos fazer uma coisa! Vamos fugir de casa! Porque não há mais que mais tem que obedecer a mamãe e a mamãe! Olha, bebê Homem-Aranha! Eu tava pensando justamente nisso! Eles só pensam em mandar e dar bronca na gente! Tudo que a gente faz é errado! Eu tô cansada! Não, eu acho que isso é uma boa ideia não, gente! Se você não quer ir, volta pra casa da sua mamãe, então! Não, não, não! Eu vou fugir! Eu vou com você! Eu vou com você! Eu sou descolhado! Eu gosto de você! Eu quero mostrar que eu sou aventureiro! Logo, você que é o mais estrovertido e que faz mais besteira, tá querendo meter uma de que é um sertão! É verdade! Você para com isso! Toma! Você tá fazendo que eu faço besteiras! Só porque eu sou da igreja! Eu sou da igreja! Não, não! Eu vou com essa voz e tá parecendo que a gente vai ter que chamar o exorcista! Ah, pois eu! Se a gente se casar com o garoto muito rápido, eles vão perceber e vão achar a gente! É verdade, João! Corre! A gente tem que fugir da nossa casa pra gente ter uma vida do jeito que a gente quer como adultos! Porque eu não quero mais ser esse bebê fracassado que eu sou que tem que ficar de satisfação maior! Mata os animais! Tô matando texugos! Não faz isso! Ué, a gente não quer ser aquelas garotas más? Não! Eu só quero ficar bem longe do meu papai e da minha mamãe! Eu vou te enterrar na ria, garota! Isso! Você não vai fazer isso com a minha irmã! Se você fizer isso com ela, eu vou te meter porrada! Ai, dá pra te botar! Ai, você não ia ser goreira, não! Ai, seus casais de irmãos que ficam fazendo complôs só porque eu sou azul! É, mas que não! Eu sempre me concentrado com a área! Cuidado pra lá! Meu Deus do céu! Olha o que esse bostinha fez! E aí, vamos recolher! Volta aqui! Volta aqui! Ah, quer saber? Aí! Mata o lixo! Lazareto! Ai! Cuidado! Cadê? Cuidado! A gente nem sabia atravessar a rua, gente! Vamos pedir carona? Pode, deixa eu me dar uma carona! Volta cá, Lazareto! Ai, filha de Deus! Mãe! Cadê o homem? Vamos lá, pessoal! Aqui! Luz é seu pai, homem! Vão aqui, pessoal! Na floresta! Na assombleta! Mas cadê, cadê, cadê o jetisqui? Cadê? O cara é o jetisqui? Quem será que vai botar o jetisqui pra gente? Ah, eu que não sou! Olha lá, olha lá! Mãe, olha lá! Alguém vira perto da gente, amelinha! Olha lá! O quê? Não, eu vou... Não vai contar pro meu papai! Ele tá atrás de gente porque ele vai devolver nós pros nossos paisinhos também! Ele vai devolver! É pros herdores de criança! Sai! Ah, nossa! Sai, outra! Seu jetisqui vão embora! Vamos meter a fuga deles! Mete você, irmãozinho! Aqui embaixo! Vem cá, gatinha! Ai! Você é doido, doido! Vamos embora! Vamos embora! Você é doido, doido! Vem cá, amor! Peraí, peraí! Eu vou... Vou passar em cima de você, Sônia! Não! Pelo amor de Deus! Quer me amassar? Eu vou te amassar, garota! Vem cá, eu te amasso! Vamos fugir de casa! A liberdade montou! A liberdade é que tá aparecendo a Bela falando, pô! Ah, o quê? A Bela do Diário de Vida? Cada um acha que eu sou a Bela! Ah! Ai! Olha a Bela! Pirra, pô! Bota a pi, bota a pi, rápido! Ai, meu de todo mundo tá pinada! Ai, ai! Cadê a sua irmã? O quê? A sua irmã tá ali! Toma! Errou, seu bobão! Ai, eu posso, seu bobão! Vamos tentar curtir com essa galera aqui! Não! Não faz isso, seu doceidor! Ai, seu bobão! Eu sou o exterminador do futuro! Agora eu vou emagrecer! Oh, bebê! Oh, bebê! Oh, bebê! Oh, bebê! Oh, bebê Gwen! Eu acho que esse teu irmão é meio fora da casinha! Não! Não fala assim dele, tá? Toma! Ai! A gente tá muito longe de casa! Pode aparecer vilões aqui! O quê? Eu tô com a minha mãe longe de casa, seu idiota! Nossa, a Carolzinha é linda! Ah! Ah! Você tá com algum problema de hormônio, né, vagabundo? É que tremei pernas! E isso ajuda nos hormônios do testosterona! O quê? Foi sério? É sério? O que é a nossa fuga? O pessoal! O pessoal que me falhou! Vamos jogar bola? Olha aqui, olha aqui! Eu vou chutar! Vou chutar a bola! Aqui, pega! Ai! Pera aí! Aqui! Pega, pega! Pega a bola! Pega a bola! Ah, não! Para de falar assim! Ela não é uma cachorra! Toma! Pega a bola! Pega a bola! Ai, gente! Eu acho que é melhor a gente voltar pra casa porque isso tá perigoso e vocês estão fazendo um bolinho comigo! Arregão! 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 Não, não! Olha isso! Olha isso! Olha aqui! Deixa de ser esse bolinho! Ah, pai! Ah! Isso! Para, tio! Papazinho! Não faz isso! Agirinho! Eu tô brincando! Galera, pera aí! Não faz isso do meu pai! Só eu posso fazer isso! Gente, para de ser besta! Esse não é seu pai! É uma cópia do multiverso! Não é o Peter! Sim, não! É o vilão! Pega! Ai! Meu Deus! Eu acho que eu acho que... Olha aqui! Olha aqui! Eu quero topar na guarda, com certeza! Eu tô disfarçada! Maninho, deixa eu falar! Eu acho que ele foi mandado pelo nosso pai, pelo multiverso, pra gente voltar, porque senão ele vai brigar com o meu gilete! Acorda, acorda! Respiração, boca a boca! Eu fiz teste do bombeiro aprendiz! Olha aqui! Eu acho que é melhor a gente voltar pra casa, viu? Tá comendo arregona! Ah, eu tô arregando mesmo! Eu amo você! Eu não quero... Eu amo você, você viu? Tá escrito aqui, ó! Em brasileiro! É uma homenagem... Aqui no chão! Ai! Desculpa! I love you! Eu tô me declarando pra você! Eu te amo, Gwen! Ah, não! Eu odeio romantismo! Ai! 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 Eu acho que é melhor a gente ir embora, que já deu o tempo da aventura! Ele é um homem mexicano, olha! Chama o Albert pra gente ir embora! Corre, mano! Ela fica pelo BH, abrindo! Gente, eu vou deixar vocês aí, eu vou embora! Só vamos seguir essa garota! Tchau, galera! Beijo pra vocês! Galera, eu espero que vocês tenham gostado! Olha essa brincadeira, aventura que nós fizemos! Essa criança dá uma peste com os pais! Nunca faça isso com os pais de vocês, beleza? Isso não faz de um som! Beijo pra vocês, até mais! Tchau!